Com a batida entre o carro e a moto, a entregadora é arremessada a metros de distância. Em poucos minutos, várias pessoas param para ajudar. A motociclista é Flaviane Weber, de 38 anos. Ela está internada no Hospital de Pronto Socorro, aqui em Canoas, desde a última sexta-feira. Ela teve várias lesões na perna esquerda e já passou por alguns procedimentos cirúrgicos. Mas ainda não tem previsão para receber alta. O filho mais velho dela conversou com a nossa equipe. Minha mãe caiu, quebrou a perna, quebrou o joelho, fratura exposta, quebrou o osso do calcanhar e teve vários cortes profundos. Está tendo uma vida nova. E nem sei se ela vai poder andar. Quando vê acontecer alguma coisa, ela perde a perna, fica aleijada de alguma coisa, entendeu? E aí, como é que vai ser? Eu não tenho ainda para acertar todo mundo, entendeu? Sem trabalho, meus irmãos são pequenos, mas como é que eu vou botar mais um para trabalhar? O atropelador é um homem com 70 anos de idade. Ele alegou aos policiais que atenderam a ocorrência que estava em um churrasco e não aceitou fazer o teste do bafômetro. Flaviane tem dois filhos menores, de 11 e 13 anos de idade. Agora minha mãe está aqui internada. Eu tenho dois irmãos pequenos em casa, entendeu? Que dependem da minha mãe, porque a mãe trabalha de dia, das 7 às 5, e de noite ela sai para trabalhar de teleentrega, entendeu? Meus irmãos, no momento, eles têm ela para cuidar deles. Uma mulher batalhadora, guerreira, muita gente conhece ela, sabe do esforço dela, ela não mede esforço para ajudar o próximo, trabalha de noite para ajudar os filhos, quem também precisar, ela está sempre para ajudar. O responsável diz que é a família de Flaviane que não tem condições de ajudar no tratamento. Flaviane que não tem condições de ajudar no tratamento. Flaviane que não tem condições de ajudar no tratamento. Obrigado.